Então, muito boa tarde, senhoras e senhores municípios. Dirijo-me a vocês, mais uma vez em privado e publicamente, para vos dizer que, face a esta tremenda pandemia que nos surgiu, vinda não sei de onde, nós estamos a tentar resolver todos os problemas que nos surgem pela frente, e são muitos. Quero agradecer-vos o extraordinário colaboração que nos estão a dar e que estão a dar ao país, estando em vossas casas, fechando os estalecimentos com o vosso prejuízo. Eu nunca vi a me alhada como ontem, totalmente encerrada, toda a gente procura satisfazer aquilo que eram as ordens governamentais, e se é que vi isso com alegria, porque vi que os me alhanenses estão a dar uma grande lição de civismo, também não posso deixar de não dizer-vos que até as lágrimas me correram pela cara quando vi uma me alhada sem ninguém. Mas tem que ser assim, e vai ter que ser assim até ao fim. Eu apelo-vos que continuem a cumprir as ordens que vos são dadas pelas autoridades de saúde, pelas autoridades de segurança, juntos nós vamos ser mais fortes e vamos ganhar. Até breve.